Amassado igual esse no paralama do Dunster, será que o martelinho de ouro dá conta? Vem comigo aqui que eu vou te mostrar como que eu fiz esse tipo de serviço e como que você aí da sua casa pode aprender essa técnica. Vamos lá, olha só, tá vendo que tá muito amassado, né? Olha a parte de baixo, mano, olha a linha do paralama, olha a tensão que tá em cima, nossa, e aí, como que eu começo? Começo desmontando, vou tirando todo o parabarro do paralama pra mim poder ter espaço pra mim poder trabalhar. É isso mesmo, aqui a gente vai trabalhar com rebatimento, a gente vai trabalhar com a parte mais no toquinho. Você viu aí que eu entrei destravando. Aqui eu tô testando o seguinte, se a chapa tá destravada ou não. E eu vou destravando novamente, aquecendo, usando a temperatura. Você que é do martelinho já sacou por que, você que não é do martelinho, eu te ensino tudo isso dentro dos cursos. Aqui eu vou destravando, vou mudando a luminária, pegando a curvatura ali da tensão, com muito cuidado pra não ficar marca nenhuma. Aqui eu já estou no toquinho ali, no rebatimento com o paralama fora do lugar. Aqui era antes, e aqui, moleque, é depois aí, durante o processo antes de colocar no carro. Gostou? Já comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo. Quer aprender o martelinho de ouro? Chama a gente no direct aí, que qualquer pessoa pode aprender a técnica do martelinho de ouro. Tamo junto!